Música Gente, o Batman tem carro demais, gente! É uma garagem que você não tem ideia ou tão é essa garagem! Não cabe numa mesa! E pra mostrar um pouquinho dessa garagem, estou aqui com o Giovanni Araújo. A gente vai mostrar hoje os carros do Batman, os veículos do Batman. Não só os carros, tem moto, tem nave, tem o escambal todo aqui. E depois a gente vai mostrar muito mais coisas. Então se você tem uma empresa, ou se você é uma empresa, e quer que a gente abra aqui os seus action figures, bonecos, brinquedos, por que não? Boneco não! Boneco também, boneco também! Se quiser mandar boneco, manda boneco pra gente! Ah, mais coisa! Que a gente abre aqui e faz uma análise, show? Então começando aqui, Giovanni Araújo. Pois não? Que diachos é isso aqui, meu Deus do céu! São 25 anos de coleção. É muita coisa, a gente não está mostrando nem um texto, tá? Eu não sei nem por onde começar. A primeira coisa que eu queria que tu explicasse é como estão dispostos aqui as coisas. E está pela data, né? Isso. E ali pela escala. Vamos explicar mais fácil. Vai. Conforme você pediu pra mim... Você quer de cinema? Calma. Conforme você pediu, seriam todos os carros focados no cinema, tá? Tá. Uma das minhas preocupações, mesmo ter trazido esse primeiro Batman, que a gente vai falar daqui a pouco pra ele, porque no Brasil, quando saiu o especial dele, tanto na televisão, como também pra... Esse bichão aqui, o Feira da Fruta. Exato. Entrei na Feira da Fruta. Eu, como fã do Batman... Nossa, Batman, mas você tem um carro desse, Batman? Não faz isso não. Bom, esse daí é o seguinte, porque ele é importante. No período do começo da explosão da cultura pop, principalmente com um artista famoso chamado Andy Arrow, que inclusive foi agente no Homem de Preto 3, começou a se advogar a cultura pop. E o Batman também ficou pop. Então o George Barris pegou um carro chamado Lincoln Futura e transformou nisso daí. É, parece aquele carro que o Kennedy foi... Não, parece, parece, parece. O banheirão, banheirão, banheirão. Aí explodiu. Aí começou exatamente isso. Foi o carro que chamou a atenção e até hoje é considerado, assim, pra os colecionadores o mais belo. Não é o mais belo. É o mais belo. Mas começou exatamente o valor que existia da gadget, do... Gadget. Gadget. Os brincadinhos do Batman. Os brincadinhos do Batman. Porque sempre no quadrinho tinha que ter essa referência e todo mundo sonhava como nós vamos ter isso próximo. Certo. Mas vamos focar aqui nos bichinhos aqui que estão aqui na nossa mesa aqui. Bora. A gente sai desse daqui, que é cinema, mas não é, né? Tu deu um miguezinho aqui. É cinema, sim. Esse daqui é o primeiro cinema. Vamos lá. Esse foi a grande revolução. Vou deixar a parte de assistir o filme no cinema. Ah, vocês falam que o Batman não mata, mas, ó, vem aqui, ó. Vem em mim, câmera. 2.50 na entrada dele aí. Abre aqui lá de cá, você vai ver o detalhezinho. Isso aqui no Morro do Alemão, meu amigo. Nossa Senhora. Esse daí é uma série especial Elite, da Hot Wheels, que foi lançado com o intuito já de focar no mercado dos colecionadores. Foi difícil, inclusive, para conseguir a peça, que era uma peça limitada. E o mais importante de tudo, ele é rico em detalhe. Só que tem uma coisa, enquanto no filme ele era um pouquinho mais discreto, eles exageraram no detalhe exatamente para mostrar... Qual é esse filme aqui? Esse é o Batman 89, o primeiro, do Keaton. É o Tim Burton, né? Do Tim Burton. O Batman Tim Burton. Então, o designer do Tim Burton, tu não sabe, não? Não, Aston Fuston. Ah, tá. Aston Fuston foi o cara que fez todo aquele desenho no fundo dele, fez aquela gota e fez o Batman, não só o desenho do carro, como também das demais peças aqui. Tem mais alguma coisa do Tim Burton aí? Tem. Tem um. Bat Bolt. Batwing que apareceu no primeiro filme. Me dá aí um Bolt aí. Esse aqui é aquele que vai combater o pinguim. Esse é teu, esse modelo é teu. Eu construí. Esse modelo é teu. Na verdade, esses aqui estão... Por que a gente trouxe isso aqui? Porque eles estão na mesma escala, todos esses aqui. Os de lá. É, porque esse aqui é a escala 18. Qual a escala? Um 18? Esse aqui é um 24. Esses aqui são um 18, um 24. Certo. Então imagina isso aqui 24 vezes maior. Exato. Maior. Não cabe nessa sala aqui. Não cabe. Com certeza não. O mock-up dele, que foi feito no filme, não cabia no set. Tiveram que cortar em duas partes. Gil, me dá lá, me mostra aquele lá que é teu também. Ele é clone... Não, não, o de lá, isso. O bot móvel de lá. É meio que clone desse aqui, né? Esse é igual. Só que esse aqui está a escala 1, 24. Desculpa aí, quebrar os teus brinquedos aí. Depois você conserta. Aqui, ó. E esse aqui está 1 para 24. Esse aqui também é seu, né? Tem uma colinha aqui. É, por que eu colei? Porque eu não quis colar. Eu não quis colocar que ele ficasse fixado. Certo. Porque tem uma parte que ele ali competiu. Esse daqui é campeão. Já, em três estados. Ah, mas agora já tem uns 10 anos que já está aposentado. É campeão. Já. Temos um campeão no Brasil. São Paulo e em Pernambuco. Vou deixar aqui para o Câmara brincar com ele. E me dá lá. O Erinaldo aqui nos bastidores falou para a gente. Vai quebrando isso. Quebrando, trazendo. É, já está com uma certa idade. Isso aqui dá para arremessar e tal, né? Machado. Então, onde é que é esse aqui, hein, Gil? Esse aí é do filme de 89. Do Tim Burton também, né? Aquela famosa cena da contra a lua. Ah, que ele sobe assim na lua e tal. E a gente pensa que é o bate-sinal e, na verdade, é a lua. Exatamente. Legal. Está aqui, ó. E ele está aqui dentro, né? Tá. Na escala correta também, né? Já preparando para combater o Coringa. Ele está com um visorzinho perfeito. Tipo, imitando Star Wars, aquela referência do Luke. É por isso que o nome é Action. Figura em ação. Não é isso, não? Acertei? Ah, Jorginho! Vai, Jorginho! Vai, Jorginho! Volta lá. Giovanni, eu sei que o seu preferido é esse aqui. Não. É o preferido do Siqueira, gente. Siqueira não está aqui na gravação. Mas, com certeza, é o preferido dele. Isso aqui é uma arma. Isso aqui não é um carro, né? Não, vou explicar. Ah. Esse aqui, só para dizer, é o do Joel Schumacher. Exato. É o nosso câmera, o Joel Schumacher aqui. Daí, daqui por diante, já começa. Tem dois carros que, particularmente, foram... Mas ele é bonitão. Ele tem uma referência seguinte. Estiloso, vamos colocar assim. O que foi que o Schumacher fez diferente? Chamou um cara, HR Geiger, e ele é o pai do concepto do Alien. Então, você pode ver que a sensação desse carro, ele é orgânico. Você pode ver que ele é como se fosse travas, dando aquela ideia de... Ele dá uma ideia aqui, ó. De costelas. É, meio de... Lembra muito... Chega a ser quase fálico. Não, ele é fálico. Deixa eu virar aqui, bem virado aqui. Ele é fálico, assim como o Alien. Tanto é que ele sobe pelas paredes. É, eu não gosto desse carro aqui, não. Eu também não. Agora, em termos de item colecionado... Isso aqui é super exagerado. Cara, vamos colocar aqui na comparação. Olha a diferença. Mesmo escala, todos os dois do mesmo tamanho. Isso aqui parece muito mais inventivo do que esse, que parece muito mais palhafativo. É, eu não sei como... E outro, ele andava com uma luz neon, brilhando no meio do caminho, não era stealth. Vim diesel, não andaria nesse carro. É, agora assim, em termos de item colecionado, essa série eu achei sempre saudável. Ele saiu com duas linhas, tanto o Homem como o Elite. Esse aqui é o Elite. Então, ele tem vários detalhes. Você abre a cabine. Você pode... Abre aí a baquinha. A baquinha aí. É que é o seguinte. A baquinha. Abre a baquinha. Você vem por baixo dele aqui, ó. Vai quebrando. Ah, legal. O Batman tinha que descer também, por debaixo, pra abrir? Não. Ele abria sozinho. Todos os Batmars são autônomos. Show. E esse daqui? Eu me recuso a falar. Por quê? Esse é o último, é o do George Clooney. É o carro alegórico. Não, mas isso aqui é uma parafernália, né? Esse aqui foi tão traumatizante que de 97 até 2005, os carros que chamavam mais destaque eram os carros que pareciam nos quadrinhos. Não, não, não. Eu posso tirar esse daqui? Não, não, não. Eu vou tirar. Não, é referência difícil. É, tira, mas é referência. Eu tenho respeito ao que ele representa no cinema. Leve isso aqui embora, Jurandir. Pelo amor de Deus, nunca traga. Aí veio o grande concept. Eu acho que você considera assim. Eu acho que talvez a influência que já existia do Cavaleiro das Trêmas. A gente tá indo pra onde interessa. Pra um momento hoje. Então, o que acontece? Quando o Nolan assumiu, junto com o Chris e com a outra turma, começaram a projetar, até o David Gorda Pitaco, como seria um carro de combate moderno, stealth. Isso aqui é projeto do Exército. Na verdade, seria um projeto dos Mariners. Dos Mariners, exatamente. Isso aqui é projeto mesmo. Porque é um carro que consiga andar no deserto. Tudo. Ele é um estrelhante de muitos propósitos. A função do que seria o carro que eles queriam é um carro que servisse tanto pra Marinha e Exército e que fosse também pros Fusseleiros. Pra quem não tá lembrando, lá no Batman de biquíni. Batman de biquíni. Batman Begins. O nosso querido Morgan Freeman. O Lúcio Fox. Ele mostra esse projeto. Primeiro ele encontra o projeto nos arquivos. E depois ele mostra. Ele testa exatamente esse daqui e pergunta. Tem na cor preta? E daí vem esse, né? É porque ele tava sendo concebido, porque era 2005. Ele tava concebido pra Guerra do Golfo. A função dele era pra atravessar as linhas de dificuldade. E ser um carro-comando. O que é um carro-comando? É aquele carro que vai lá na frente, o batedor. Não, beleza. Mas vamos pro Batman. Eu quero pro Batman. Vamos lá. O Batman em si... Que é esse bichão aqui, ó. Pintor de preto. Qual a diferença dele... Nenhuma. ...projeto pra ele Batman? É só pintor de preto. Então o soldado ia entrar também debaixo, dar uma tainha aqui... Não, não. Ele é sempre acessado pela frente. Porque ele não desce assim, ó. Ele entra pela frente. Aquele momento ali pra fazer... Aquele momento que ele entra ali é exatamente pra fazer o deslocamento em trilhinhas. Ou em dunas, ou terreno rochoso, dentro da mata... Não faz sentido. Ah, grande filho. Porque ele fica no meio do carro. Grande filho não, Giovanni Araújo. Tá perdoado. Eu não sou tão bonito, não. Isso aqui é o Tumblr, né? O pessoal chama de Tumblr, né? Porque todo projeto militar tem um apelido. Certo. Então ele seria... Ele é o projeto Tumblr. Porque ele tem... Você sabe que Tumblr é uma referência a saltador. Então a função dele seria urlar as linhas inimigas ou atravessar linhas. Então uma característica que esse carro tem é ter a capacidade de salto. Eu acho esse carro assim, visualmente, ele não é o melhor. Mas não sei porque... Ele é o mais perfeito da concepção. Visualmente esse daqui do Tim Burton me parece melhor. Mas esse daqui, ele tem um charme agressivo, entendeu? Você acredita que ele é capaz de fazer isso. Até pela história que ele tem dentro, né? Ele não simplesmente surge. Ele não simplesmente constrói, né? E no set foram feitos seis carros desses. O Lola exigiu. Aí não existe, né? Então, todos eles têm exibição e tudo mais. Tem um que foi destruído, só foi o mock-up daquele do Batman 2. Só que o que acontece? Esse aqui... Não, mas aquele dali era só... É o mock-up, era só espaço. Então o que acontece? Mas tem um que é todo desenhado pra movimentar, pra fazer a filmagem. Tem outro que é feito exatamente pra fazer a velocidade. Tem outro que é feito pra saltar. Cada um tem o seu conceito. Tem aquele que tem um negócio embaixo, um pistão que... Exato. Agora vamos pra lá. Vamos pro terceiro filme, né? Calma, isso é o segundo. Mas agora tem uma coisa. Ainda tem no segundo. Tem no segundo, que ele sobe na parede aqui. Calma, vamos lá. O que acontece? O que eu acho legal é o seguinte. Enquanto todos os filmes anteriores vomitavam as bug-gangs do Batman... Por exemplo, no primeiro Batman você já encontrava o Batmóvel e aparecia já Batwing. Isso é. De no segundo do Batmóvel, apareceu o Batmóvel, o Batbolt... O Nolan não, ele foi evoluindo. Esse daqui... É a referência... Sai desse, né? Exato. É uma referência à famosa Batmota. Então ele fez um Batpod. O que que é? Como se fosse uma cápsula de fuga do carro principal. Isso é muito Batman. Vamos lá. Me mostra essa criança. Vamos lá. Eu gosto. Diga-se de passar, eu gosto. Esse é o bug. Esse é o Batman do Batman vs. Superman. Esse aqui é o Zack Snyder. Ele é grande. De quem é o desenho? Isso foi um conceito de um conjunto de designers que fizeram pra chegar a esse. Não teve um responsável pra fazer isso. É diferente. É o seguinte. Esse aqui foi o seguinte. Nolan meteu a mão. O irmão dele, o Jonathan meteu a mão. E o Paul David Yer também meteu a mão. Eles começaram com o máximo que eu era o modelismo. E esse daqui... Esse daqui, assim, ele acaba também tendo um pouquinho de conceito desse, né? Exato. Você pega pelos pneus aqui de trás e tudo, principalmente. Sai um pouco o conceito. Parece esse achatado e, digamos assim, mais clean. Mais direto ao ponto. Porque esse é maior. É isso que me incomoda. É a escala dele tá de lá, né? Não tá nessa escala, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você pegar aquele ali, olha o tamanho dele. Tá quase no mesmo tamanho do sapato de palhaço. Mesma escala, né? Mesma escala. Pronto. Esse daqui é o Tim Burton e esse daqui é o Zack Snyder. É, porque esse aqui quem concebeu primeiro, que saiu primeiro pra ele entrar, foi a Jada. Inclusive, esse é um kit. Você monta ele. Bonito, viu? Não, se você olhar como um conceito, é muito bonito. É bonito. Agora, como sempre... Batman armado. Diferentemente que existia o trabalho do Nolan, que você não via as armas. Aquela ideia de dificuldade que o Batman usava armas. Esse escancara. Quase quebra aqui o Zack Snyder. Ah, mas esse escancara. Você pode ver... O que acontece? Você pode ver que realmente já aparece as armas na frente. dispara tudo. Tem uma cara de combate mesmo. Certo. E ele vem lembrando muito aqueles carros de combate que o exército usou na combate. Isso aqui não tem nada a ver com o Batman. Mas assim, não vamos criticar, não. Sabe por que é que não vamos criticar? Aqui tem a arma. Só que a arma nesse filme foi usada pra abrir um caminho. Sabe quem foi que acertou e não tem arma, meu amigo? Joel. É. Cadê as armas de Joel? Entendeu? Por incrível que pareça. Nesse seu ponto aí. Foi exatamente. Agora, se bem que nesse 89 a arma foi usada pra abrir um caminho, só. Show. Não matou ninguém. Esse matou. Vamos lá. Esse também não matou, não. Opa, não quebre, não. Esse não matou ninguém, não. Não matou, mas deixou morrer, né? Exato. Vamos lá, nesse caminho. Gil, o teu preferido daqui? Tem muito mais aqui. Tem muitas outras coisas. Tem escala 1 o quê aqui? 1,50 e 1,43. Ali tem mais coisas. Depois a gente vai mostrar pra outro vídeo, mas de vez em quando a gente vai... É, por exemplo, tem uma coleção que tá saindo de 1,43 agora, da Igor Moss. Que, inclusive, tá saindo dada aos poucos. Esse Batman de massa aqui, o que que é? Da Matel, da Matel, da Matel. O primeiro que saiu no mercado internacional foi exatamente esse daí. Esse daqui. Foi esse que saiu. Pequenininho assim. Ele é um quanto? 1,64? 1,64. Legal. Aqui temos o Zack Snyder. 1,50. Dá pra mostrar aqui também o Zack Snyderzinho aqui. Tem lá o Debet, que é o que aparece. Qual o teu preferido, Gil? Ó, de beleza, é o 89. Esse daqui? Eu gosto também. Eu gosto de beleza, eu gosto do conceito. Eu só não gosto da versatilidade, ele não me parece um versatil. Ele é ruim de fazer curva. É, isso aí. Tem que usar um gancho. Isso aí. Em compensação, você tem o Tumbler, que eu tenho muito respeito por esse. Eu também, eu gosto. Se você, assim, qual o carro que você tem mais item colecionável é o Tumbler? Visualmente, pra mim, é esse conceito aí. É esse. Tem ninguém que dizer, não. Esse tá tentando, tem muito o que provar ainda. Não sei se vai. Tá achatado, parece uma pizza. Nunca pensei nisso. É porque ele tem uma referência descancarada ao morcego, tá vendo? Por isso que ele parece um morcego. Esse aqui não, é um carro de combate. Mostra lá. Você pode ver que esse aqui, ele tem um jeitão de morcego, entendeu? O chifrinho aqui, os orelhinhos. Ele volta à origem como esses aqui. Esse não, totalmente fugiu. Esse aqui é um carro de combate. Legal. Show. É isso. Qual é o seu Batmóvel favorito? Coloca aqui nos comentários qual é o seu veículo do Batman que você gosta mais aqui, de tudo que você viu. Me comente aí. Comenta pra gente, por favor. E inscreva-se no nosso canal se você não tá inscrito. Ativa as notificações clicando no sininho. Entre em cinemacorrapadura.com.br pra muito mais informações, muito mais Batman, Batmóveis, veículos. É lá, é tipo a garagem do cinema. Show? Tchau pra vocês. Um beijo no coração e tchau. E aí